Olá alunos, espero encontrá-los bem. Nós vamos resolver agora um exercício onde nos é permitido calcular a inversa de uma matriz dada. No material de vocês fornecido para o curso, nós temos uma fórmula que permite fazer esse cálculo. Aquela fórmula que relaciona o cálculo da matriz inversa com o cálculo do determinante da transposta da matriz dos cofatores. Essa fórmula, apesar de ser bem útil, ela é meio que trabalhosa na hora do cálculo. E nós temos uma outra alternativa para fazer o cálculo da inversa de uma matriz. Um cálculo onde nós podemos associar a inversa à matriz identidade e a uma sequência de operações sobre linhas. No caso, nós temos essa matriz. Para eu poder calcular a inversa dessa matriz, a primeira coisa que eu observo é que essa matriz é uma matriz de ordem 3. Por que eu preciso fazer essa observação? Porque eu vou escrever ao lado da matriz dada uma matriz identidade da mesma ordem da matriz dada. E a matriz identidade de ordem 3 é uma matriz do tipo 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Então eu tenho uma matriz dada e a matriz identidade. E a minha intencionalidade é encontrar a matriz inversa da matriz dada. A ideia toda aqui consiste no seguinte. Nós vamos fazer operações entre linhas de modo que nós façamos a matriz identidade trocar de lugar. Ou seja, a matriz identidade que agora está escrita na direita, através das operações sobre linhas, ela vai ter que ser transferida para a esquerda. E é lógico que a matriz que está na esquerda não vai ser a matriz que vai aparecer aqui. O que nós encontraremos quando nós fizermos a matriz identidade aparecer na esquerda é que a matriz que eu tiver escrita na direita é a inversa da matriz dada. Essa é a ideia. Então para a gente poder começar o cálculo, nós vamos fazer operações para zerar o elemento 2 e zerar o elemento 1. Lembrando que o que eu fizer na matriz da esquerda eu devo repetir na matriz da direita. Então nós vamos começar da seguinte forma. A linha 2 nós vamos falar que é 2 vezes a linha 1 menos a linha 2 e a linha 3 nós vamos falar que é a linha 1 menos a linha 3. Bom, nós vamos repetir a primeira linha 1, 2, 3 e fazer as operações a linha 2. 2 menos 2, 0. 4 menos 5, dá menos 1. 6 menos 3, 3. L1 menos L3, 1 menos 1, 0. 2 menos 0, 2. 3 menos 8, menos 5. Repito essa mesma sequência de operações na matriz identidade. Vou repetir a primeira linha porque eu não estou trabalhando com ela e parto agora para a operação na segunda linha. 2 vezes 1, 2, menos 0, 2. 2 vezes 0, 0. Menos 1, menos 1. 1, 2 vezes 0, 0. Menos 0, 0. 1, menos 0, 1. 0, menos 0, 0. 0, menos 1, menos 1. Como próximo passo, nós vamos usar uma operação sobre linhas para poder zerar agora o elemento 2. Então, nós vamos reescrever a linha 3 falando que a linha 3 é 2 vezes a linha 2 mais a linha 3 dada. Note que com as duas primeiras linhas, nós não vamos mexer. Então, nós vamos ter 1, 0, 2, menos 1, 3, 3. Repetimos as duas primeiras linhas. Para fazer a linha 3, nós vamos seguir essa orientação aqui. 2 vezes 0, 0, mais 0, 0. Menos 2, mais 2, 0. 6, menos 5, 1. Faço as mesmas operações em relação à matriz da direita. Repito. Repito as duas primeiras linhas e opero em relação à terceira linha. 2 vezes 2, 4. 4, mais 1, 5. Menos 2, mais 0, menos 2. 0, menos 1, menos 1. Observando agora a matriz que foi gerada aqui na esquerda, para que eu a transforme em uma identidade, eu agora preciso zerar o triângulo superior. Eu preciso fazer aparecer um zero aqui, aqui e aqui. E para a gente fazer agora o zero aparecer em cima, nós vamos continuar trabalhando com combinação linear. como, por exemplo, nós vamos falar agora que a linha 1, ela vai ser 3 vezes L3 menos L1 e que a linha 2 vai ser 3 vezes L3 menos L2. Nós vamos aplicar essas operações. Então, vamos lá. A nova linha 1, 3 vezes 0, 0, menos 1, dá menos 1. 3 vezes 0, 0, menos 2, é menos 2. 3 vezes 1, 3, menos 3, 0. Linha 2, 3 vezes 0, 0, menos 0, 0. 3 vezes 0, 0, mais 1, 1. 3 vezes 1, 3, menos 3, 0. Repito a última linha. Faço a mesma sequência de operações na matriz da direita. Então, o que eu vou ter aqui? 3 vezes 5, 15, 15, 15, menos 1, 14. 3 vezes menos 2, menos 6, menos 0, dá menos 6. Menos 3, menos 0, dá menos 3. 3 vezes 5, 15. 15, 15, menos 2, 13. 3 vezes menos 2, dá menos 6. Menos 6, mais 1, dá menos 5. 3 vezes menos 1, é menos 3. Menos 0, menos 3. E repito a última linha. Observando a matriz que aparece aqui na esquerda, eu ainda preciso zerar o menos 2. E, para zerar esse menos 2, eu vou falar que a nova linha 1 vai ser duas vezes a linha 2, mais a linha 1. Daí, o que acontece se eu fizer essas operações? Eu posso observar aqui o seguinte. 2 vezes 0, 0, menos 1, fica menos 1. 2 vezes 1, 2, menos 2, 0. 2 vezes 0, 0, mais 1, 0. Repito as duas últimas linhas. Faço as mesmas operações em relação à matriz que aparece da direita. Então, aqui eu vou ter 2 vezes 3, 26. 26 mais 14, vai dar 40. 2 vezes menos 5, é menos 10. Menos 10, menos 6, vai dar menos 16. 2 vezes menos 3, é menos 6. Menos 6, menos 3, dá menos 9. Repito as duas últimas linhas. Na hora que eu analiso agora novamente a matriz da esquerda, eu observo que ela só não é a matriz identidade, porque o elemento 1 está com sinal negativo. Então, o que eu faço? Eu reescrevo a linha 1, multiplicando a linha 1 por menos 1. Na hora que eu faço essa reescrita, eu vou ter o seguinte como resultado. Nós podemos observar que na esquerda apareceu a matriz identidade. Faz a mesma operação na direita, nós vamos ter menos 40, 16, 9, 13, menos 5 e menos 3, 5, menos 2 e menos 1. Bom, qual é o significado desse cálculo? Como foi dito no começo, quando a matriz identidade mudasse de lugar, que é o que nós acabamos de verificar que aconteceu nesse último passo, a matriz da direita, ela é a inversa da matriz dada. Então, a conclusão que a gente chega é que, se nós chamarmos essa primeira matriz aqui de matriz A, essa matriz que nós encontramos aqui, ela é a inversa da matriz A dada. Com isso, a gente pode verificar uma outra forma de cálculo da matriz inversa, além daquela que é sugerida no material de vocês. A失ajar a matriz A A